Mas, ao perguntar-me, se cada um se pergunta, como é que eu sei, como é que eu sei se cumprir ou não o meu programa, o programa que foi dado, quando estava a cumprir, quando não cumprir, como é que eu sei? Bem, a 2ª leitura dá-nos luz sobre isso. E não vou a ti repetir a 2ª leitura, apenas uma citação, o Senhor disse, ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, mas se não me der a eternidade, não me vale nada. Não, 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 não. Bom, bom. Um, bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 A BRASIL A BRASIL A BRASIL A BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Antunes, o António Henriquez, o João Lopes, que está em Coimbra, o Florantino Meirão, que está em Alcaíres, e o Padre Eusébio, que também está em Cristal Branco. De maneira que, enquanto nós aqui organizamos os eventos na Estadula de Lisboa, eles, da província, organizam os eventos anualmente, os eventos que têm alugado a processo. Como sabem, este ano vamos fazer um em Cristal Branco, não é? Aquilo anual da adolescência, este ano em Cristal Branco. Estas valências que aquilo pode ter, quer dizer, e que perdemos isso de repente. Não sei se está a fim. Ah, isto é isso. Bem, aqui é, portanto, onde eles já estiveram, são operações climáticas, portanto, o protocolo de Quilhoto, já estiveram também em Monreal, não está aqui, mas já houve estas reuniões. Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras, práticas, em vocabulário elementar. Com ele, com isto viveste, e vais vivendo. No entanto, deixas no mundo descendentes, bem conhecedores de todas estas realidades, fazendo da tua casa o lugar onde todos vamos viver a paz e a amizade da que tanto necessitamos. Eu resolvi, um bocado influenciado, se calhar, pelo meu pai, que era, e foi durante muitos anos, em que foi o pai do Rússio, e também, nós ainda somos parentes, secretário da Comissão Paracel. Entretanto, nós somos, como disse, 10 irmãos, já andavam dois a estudar no Colégio de Tomás, porque o dinheiro não era muito, e o meu pai deu, e eu, teve uma certa influência dizendo que eu tinha a vocação para ir para o seminário e fui. Quem é que era? Isto foi em 1944. Portanto, no tempo da guerra. Portanto, comigo foram o Filipe, irmão do padre Lúcio, e foi o outro Zé Francisco Martins, que já morreu em Aníbal. Pronto. Ora, o meu pai, entendeu-se que o indivíduo, que nós chamávamos o Latas da Várzea, que era o funilheiro que havia lá, tinha uma carrinha de caixa fechada. De maneira que nós fomos nessa carrinha, de noite, por causa da polícia, apesar de tudo ser uma guerra de controles, e então, nós, para o seminário, nessa altura, nós chegamos a ver depois, era no avião, levávamos uma mala de porão e um colchão. Era uma das coisas, não era uma mala de porão, levávamos outro. Como é que se diz? Um enxoval, com lençóis e tudo. Então, o que é que fez o tal Exílio Latas, que o Lúcio conhece? Era um homem bom, quer dizer, um dos caciques lá da terra, chamávamos de assim. E, portanto, ele pôs na parte de trás da carrinha, pôs primeiro as malas, deixou o lugar para nós irmos sentados junto a cabine e atrás a tapar com as colchões. De maneira que nós íamos ali, bem, bem eletados. Os irmãos, todos aqueles que convivemos e que partilhámos dos mesmos afetos de mesmos, embora em diferentes tempos. Eu venho aqui, principalmente, para fazer uma saludação, para fazer uma evocação de alguém que já, dali da morte, se libertou, como diria Camões. Amém. 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 Amém.